Beleza? Eu sou o Tessim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, galera Tamo aqui pra mais um episódio da nossa série de Pokémon Jornada, essa série que vocês tomam, mano Então já vai deixando aí o seu like, me ajuda bastante, mano Vamo bater a merda aqui de 50 likes, mano, nesse vídeo, beleza? Então deixa o seu like, não esquece, deixa o seu like aí, beleza? Que me ajuda bastante Então se você é novo, aproveita pra se inscrever que temos dois vídeos por dia Um às 11 horas e outro às 16 horas, beleza? Às 4 horas da tarde, fechou? E é o seguinte, galera, eu vi, mano, que no último vídeo, que na verdade, o último vídeo que eu postei Foi no que eu cumpri o desafio do João e vocês comentaram bastante que, mano, tem um ginásio que ele dropa Master Ball, velho Mano, eu não sabia disso, velho, mano, eu juro que eu não sabia disso E vocês comentando aí, ó, teve bastante comentário falando assim aqui, ó Derrota o líder de ginásio desse lugar de treinador para upar, mano Tipo, no lugar onde tinha as Blitzens lá para upar, tinha um treinador de ginásio que foi o Mon Kacknes O Mon Kacknes que me comentou, eu falo esse nome errado Ah, tem aqui também o Dragon Race que falou O TC, vou te ajudar, o ginásio elétrico daquela vila de treinador da Blitzens, ele dropa 4 Master Balls Se você derrotar ele, você pode ir para a dimensão da Ultra Beast e procurar a Cartana que a Ultra Beast Tá, beleza Que é a Ultra Beast mais forte de todas Então vocês estavam me dando a dica de que lá no ginásio, mano, tem um cara que dropa Master Balls, velho Tipo, o Antony Pietro falou aqui, ó, usa o Tortera para ganhar o do ginásio elétrico quando você mata ele E você ganha 4 Master Balls, mano Velho, eu não sabia disso Então, mano, eu vou ver lá, eu vou conferir Porque eu acredito que vocês não estão mentindo pra mim Eu confio em vocês, eu confio Nós somos aqui, ó, nós somos bem ítimos aqui, ó Confio em vocês, eu sei que vocês não estão mentindo pra mim, beleza Mas é o seguinte, ó Pra quem viu o episódio passado que era lá dos fósseis, mano Cadê, peraí Deixa eu pegar aqui uns trigo aqui Porque, mano, adeus, eu tô com muita fome, velho Tipo, eu fico com muita fome muito rápido Então, deixa eu pegar a trigo aqui E vou replantar de novo Pra gente não ficar em falta, mano Cadê, ó, peraí Ó, vamos colocar aqui Show, mano Beleza É, no último vídeo É, o, nós tinha pegado o nosso aerodático como fóssil Mano, eu já dei uma boa upada nele Já tá nível 75 Eu fui lá nos roupadores de blitz esses dias E dei uma upada E tomara que ele esteja fora Eu só acho que os ataques que ele tá agora Não são lá muito poderosos, sabe Tipo, tem um ataque bom ali ou outro Mas nada que, tipo, meu Deus Que moving set, show, velho E, mano, tinha bastante comentário também Da galera falando Que é pra me mudar o moveset do meu Gleisger, velho E vocês me mandaram, tipo, um moveset lá nos comentários Mano, muito obrigado É, a quem mandou esses movesets, beleza? Mano, muito obrigado mesmo Vocês não tem noção do quanto isso me ajuda Porque, querendo ou não, eu não sei tanta coisa E vocês, que eu acredito que vocês assistem bastante vídeo de Pokémon De vários outros youtubers É, com movesets diferentes Então, mano, isso vai me ajudar bastante Aqui, ó, tava dando uma pulgada aqui O Flávio Alves que comentou os movesets, mano Eles falam assim Os movesets para o Gleagop Pokémon muito forte É o Sword Dance Que eu acho que não me engano é um ataque, sim Tem o Steel Rock O F-Quake Roche E ele falou pra colocar um item Toxic Orb, mano Então, muito obrigado, Flávio Você não tem noção do quanto isso me ajudou Eu vou correr atrás de pegar os movesets Do Glasgow Certinho Beleza? Mas, galera, enfim Vamos lá Eu tô com os Pokémon sócios aqui Ainda no meu inventário Não tirei ainda Então, eu meio que já vou guardar O Lilepe O Trite Que é o dinossauro E o Flat, mano Que É, não vai ficar nosso time Porque a gente vai batalhar com os líderes de ginásio Que eu acredito que vai ser muito forte, mano Tipo, líder de ginásio Como eu tô com Pokémon nível 100, mano Ele vai ficar com Os Pokémon nível 100 Eu tenho quase certeza Aqui com o Joaquim O Electabuzz E o Nine Tails, mano Parece que nosso time tá praticamente formado, né Mas Eu vou ter que fazer uma outra equipe Não quero ficar só com essa equipe Só vamos fazer várias e várias equipes E tem um treinador aqui, mano Deixa eu ver Eu vou usar o Aerodático, ó Usar o Bravo Pera aí Porque eu vou ter que arrumar aqui os controles Toda vez que eu entro no mundo aqui, desconfigura Ah, beleza Eu coloco aqui assim E certo, agora vem aqui, ó Boa O Aerodático aqui, ó O poderoso Ó, ele é mó grandão assim Mas quando ele Mega Evolui Parece que ele fica mó pequenininho Deixa eu dar uma Mega Evolução E eu vou usar o É... Deixa eu ver, deixa eu ver A Synth Porn Ó, olha Brabo, hein Mas sei lá, mano Parece que ele fica pequeno, velho Vamos ver Só acerta o ataque, vai Vai no ataque Ó, Mega Evolui Brabo Brabo demais Ih, eu sou Recover Deixa eu ver Fire Fang Boa, tirou mais dano Ih, tá recuperando Mas já... Ih, já tchau Tchau Vai outro Deixa eu ver esse Sky Drop É o ataque do tipo voador Ah, ele tá com o Carrecoça O Pokémon lá do... Pokémon lá fóssil Tinha um Crush Que é um ataque sombrio Boa Outro Crush Boa Boa Boa, moleque Mano Que show, né Mas é o seguinte Eu vou usar o Aerodático aqui Pra gente voar lá até a vila Mano, olha como ele é grandão, velho Ó Deixa eu ver aqui, ó Voando Ó, o voando Ele tá com as asas A maior, sei lá, mano Tipo, Peter Aerodático Tá ligado Tipo, aquele... É... Dinossauro pré-histórico Tipo, aquele é um dinossauro pré-histórico Né, mano Mas beleza Ele é um Peter Aerodático Praticamente Mas beleza, ó Deixa eu mega evoluir ele Vamos ver É o seguinte Vamos mega evoluir aqui O nosso Aerodático Pra gente ir de mega evolução Vai, moleque Ó o poderoso Caraca, mega evoluindo Pam, 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 pam Não sei nem que música Mas beleza, cara Caraca, mano Olha aí Que show, velho Tá, é o seguinte Agora eu tava dando uma olhada aqui pelo mapa E o treinador Ele é pra cá, ó Aqui, então É só eu seguir reto, né Pera, né Esse aqui não Hum, calma É aquele ali não Aquele ali é o de pedra Esse aqui é o de pedra E tem o outro que é o de... Aqui Não, pera, né Esse aqui também não Cadê, mano? Tinha uma vila Que era perto da água Será que é mais... Aqui, ó Tá mais pra frente Essa aqui, ó Essa aqui é onde Vocês falaram que dropa Master Ball Eu tô indo pro lugar certo? Tô indo pro lugar certo Então é só eu seguir no reto aqui Que eu vou chegar lá no ginásio Eu vou chegar no de pedra também Eu não sei se no de pedra Também dropa Master Ball Vocês me falaram Mas eu sei que vocês falaram Só do elétrico, né Vocês mencionaram só o elétrico Então vamos lá dar uma olhada Pra ver se realmente tem esse Master Ball Mano, vai ser muito importante A gente pegar uma Master Ball, velho Porque querendo ou não Uma Poké Ball aqui, tipo Numa tacada Você pega um Pokémon lendário E eu, mano Eu tô muito afim De ir Pegar um mil, mano Então, tipo A Master Ball Vai ser muito importante Pra gente, velho A gente conseguir Ter uma Master Ball E sobre a casa Lá na Vila do João Mano, eu tenho que fazer a casa ainda Mano, eu tô, tipo Gravando muito Mas muito vídeo Então, meu Que tá um pouco sem tempo Pra eu construir minha casa Beleza? Mas já vou me mudar pra lá, mano Não se preocupa Eu vou lá pra Vila do João Beleza? Certo? Começou a devar aqui, velho Tá chovendo Meu Deus Meu Deus Tô indo pro lugar certo Nossa, já mudei o cursor, velho Já mudei o curso É pra cá Mano, eu fico nessa aí, ó É pra cá Só sigo reto Só sigo reto aqui Beleza Vamos só seguir no reto Que é lá pra frente Que é o nosso destino, mano Ó, tamo chegando aqui Próximo da Vila Onde tem Onde tem um treinador de pedra Que são me carregados de pedra Ó, tá bem aqui Tem a frente Ali, ó A Vila ali, ó Com treinadores Que se eu não me engano É de pedra Eu já passei por aqui Não lembro se eu mostrei pra vocês Mas eu já passei por aqui E tem, ó Dá pra muito mesmo pular, mano Tipo, já vim aqui em cima E lutar com um treinador aqui em cima, ó Eu só me engano É esse treinador aqui Que... Só que eu acho que é só o elétrico Se não for de elétrico Qualquer coisa eu passo por aqui Pra ter certeza, mano Tá, é nessa direção aqui Eu só não sei se realmente vai dropar, velho Mas eu acredito em vocês Eu acredito que vai dropar, sim E... Eu tenho que aproveitar pra dar um curado Nos meus pokémon Que eu acho que eles não tão curados É, não tão curados O Glazigo tá com pouca vida Então eu tenho que ir lá no healer Pra poder curar O Electrite também O NTS tá de boa, mano O Joaquim também Então é só É... O... O Glazigo e o Electrite, mano Velho, tamo chegando já? Tamo chegando Só pra cá, ó Beleza Ó, tem vários pokémons aqui, mano Dá nem pra ver pokémon Mas, mano, não Se liga no nosso aerodático, velho Caraca, moleque Show Aqui, ó Deixa eu ver, é aqui mesmo É aqui Olha, tem um lugar de... Pokébola ali Será que... Acho que alguém já deve ter pegado aqui Pera aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver É tipo pokébolinha Ah, pegaram já Tá, não tem problema não Vamos ver Vamos ver Ó, eu acredito Pera aí, deixa eu ver Ué, fizeram um buraco aqui, velho Fizeram um buraco Pra evitar os treinadores Deixa eu ver Ah, os treinadores de Blitzing sumiram daqui Ah, não Tá aqui o treinador de Blitzing, mano O povo tá falando que tinha sumido Mas pra mim O treinador de Blitzing tá aqui, velho Será porque eles batalharam muito Com os treinadores de Blitzing E eles somem? Tipo, porque eu batalei bastante até Mas não batalei tanto, mano Então talvez Seja isso Tipo, a pessoa batalhou tanto com eles Que eles acabam sumindo Mas não sei Não tenho certeza Mas beleza Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma rilada Do meu pokémon Porque senão eu vou morrer, velho Tem que dar aquela rilada, né? Beleza, vamos lá Boa, moleque Vamos ver Se realmente vai dropar No caso, ele é muito tipo elétrico Então... Não Se pá que o aerodático Ele toma uma desvantagem Apesar dele ser É... Voador Ele toma choque elétrico Porque ele é voador Só que ele também é rock Que era pra evitar, mano Eu não tenho certeza Se o ataque elétrico Vai funcionar no aerodático bem Não tenho certeza É só... É... Só... É... No caso, batalhando Pra poder conferir Tipo, mas eu acho que era pra não lá, mano Essa desvantagem Ó, tá aqui, ó O igual Nossa, já veio me desafiar, velho Caraca Não, pera aí Deixa eu entrar aqui dentro Pera aí, pera aí Vamos usar um... O F-Quick Que eu acho que eu vou levar de boa Ele trocou Safardo Mas vai levar de um hit, mano Olha, olha Olha, mano Ele segurou, velho Eita, tem um Luxury Dá um F-Quick, mano Só que eu acho que só com o Tordair A gente leva Caramba Nossa, velho Caraca Ele deu um tapa, velho Quase que mata o meu Pokémon Dá outro F-Quick Nossa Caraca, ele derrotou, velho Meu Deus Tá, deixa eu usar isso aqui Deixa eu usar o... Deixa eu ver, deixa eu ver Crouch, mano Mega Evolui Pra aumentar os status do nosso Aerodártico, velho Vamos lá, velho Só dar um ataque Será que a gente consegue ganhar só com o Pokémon? Vamos ver, vamos ver Nossa, mano Levou Meu Deus Que Plusley poderoso Como assim, mano? Como assim? Vamos lá Deixa eu ver o Seascizor Mano Como assim, velho Que Pokémon forte danado Meu Deus Vai um Fire Fang Matou Mano, dá um ataque muito Pokémon aqui, velho Deixa eu ver Vou ter que usar o... Ah, mano Não vai ser muito eficaz Deixa eu ver Ó, eu sei que o... O inscrito falou que o Long King Ele é bom Quando o Pokémon Ele é pesado, velho Tá, deixa eu tocar pro Naniteus Bom, o Naniteus segurou mais, mano Deixa eu dar uma hipnose Caraca, velho Levou Deixa eu dar um Hidropump Mano Como assim, velho? Pera É, não tá significado Vai ter que ser no Long King Mano, que ataque? Ó, Pace que ele tá usando Calma, eu tinha um treinador aqui Que ele trocava movimentos Aqui, ó Pera, mas ele não quer ir nesse Eu sei que tinha um outro aqui Pera aí Vamos ver Que a gente já toca no movimento aqui Porque, meu Deus Aqui, ó, tá aqui Boa Porque, meu Deus, velho Ó, tem aqui Eu acho que o F-Quake aqui, ó Que pode aprender Ah, eu tiro o Guilhotina Eu vou tirar o Guilhotina, mano Um ataque viciante e violento Com grandes Piaças O alvo irá desmaiar instantaneamente Se esse ataque ocorrer Ah, aqui No caso, a precisão dele é de 30%, velho Pra acertar Ah, eu vou usar esse aqui Eu vou tirar esse daqui Deixa eu ver algum outro ataque Ahn Deixa eu ver se o Sword Dance É, o Sword Dance aqui tem Não tem Tem só Larbinho Onde ele não pode aprender Ahn Deixa eu ver, deixa eu ver Thunder Fang, mano Esse aqui era bom pro Electrike, mano Deixa eu ver Aqui, não pode aprender Não pode aprender Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode, não pode Beleza Deixa eu tentar aqui É, outro Pokémon Deixa eu ver o O Herodático Deixa eu ver Ele pode aprender Qual ataque ele pode Olha, ele pode aprender Foresting Permite que o alvo do tipo Fantasma Seja atingido por ataques Do tipo normal A gente combate também Permite que o alvo Esvazio Evasivo Seja atingido Hum, interessante Tá, mas beleza Vamos curar nosso Pokémon de novo Porque, meu Deus A gente apunhou muito, velho Mano, aquele plus Ele é muito OP, velho Como assim, mano? Tá, não tem problema Não tem problema A gente A gente consegue derrotar A gente consegue derrotar ainda Só que eu vou fazer o seguinte Em vez de eu tacar o O Torterra de primeira Eu vou jogar Tipo, segurar ele, mano Porque qualquer coisa Ele consegue levar o Puzzle Querendo ou não Se eu tivesse com o Laneteu Eu teria que colocar ele Pra hipnose Pra ficar com hipnose Ah, mano Tô sem comida, mano Tô sem comida Vou ter que pegar Uma crafting table aqui Fazer uns pãozinhos Porque, meu Deus Eu vou ficar com fome Vai ficar muito lento Aí não é muito bom Mas, beleza Fazer um crafting table Já era Coloquei aqui Agora faz uns pãozinhos Bolado Pera aí Aí, boa Então, 21 pãozinhos Tá de boa Agora, mano Eu vou na revanche aqui Porque Meu Deus Que treinador OP Que treinador OP, mano Ah, mas também Tipo, se ele realmente Dropar Master Ball Tem que ser OP mesmo Não tem que ser fácil De pegar, não Mas, beleza Eu vou logo de 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 Glyce Vai Eu vou de Glyce Eu já consigo dar um F-Quick Ah, ele vai trocar, mano Tá, o F-Quick do Glyce Não é tão eficaz Quanto o do Do Torterra Não, Fire Fang Não, não leva Não leva Boa Dá outro F-Quick Vai Vai acertar Boa Boa, moleque Agora, Fire Fang Show Outro Fire Fang Ah, mano Que OP Eu queria ter usado O F-Quick nele Caramba, mano Tá, deixa eu tentar Usar o Hipnose Segura Acerta aí, Nandito Acerta, acerta, acerta Acerta o Hipnose, mano Boa Boa Eu troco logo Pro Torterra Tomara que ele não acorde Tomara que ele não Vai ser muita mancada Se ele acordar Dá outro F-Quick Boa Levamos Agora a gente leva O Luxury também Caraca Brabo Vamos trocar agora Vamos pro Vamos ver Vamos pro Glycegore Velho Ah, tá morto Peraí, peraí O Aerodachio Ele vai tomar um pau Que ele é do tipo Voador Então acredito que ele vai Ele vai Pegar desvantagem, né Com os ataques elétricos Do Esse Pokémon aqui Que eu esqueci o nome Do Luxury Vamos lá Mega Evoloi Com seus poderes aí Habilidosos Boa Consegui Ah, tem um Pikachu agora Mas beleza Consegui finalizar pelo menos Ahn Deixa eu dar um ataque sombrio No Pikachu Boa Ah, mas já levou Eu nem vi que ataque Ele deu Mas levou Tá Ahn Temos aqui Laineteus Boa moleque Dá uma hipnose Acerta Não acertou Beleza Fera Dá um single Querendo ou não Essa é boa Consegui deixar Dormindo Ahn 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 Acho que vai leva Boa Dá um single Ah, não levou Tá Ahn Tem o Electride O problema é que não vai ser Mano Muito eficaz Porque o Loon King Não vai dar muito dano No Pokémon Muito leve Deixa eu ver E Thunder também não vai funcionar Porque é o Pokémon do tipo elétrico Aí complica Aí que complica Tá Ahn Tortera tá aqui Vivo ainda Ele tá quase morrendo Ui Caramba Caramba Ah, mano Não acredito Não acredito Meu Deus, velho Ah, mano Quase que eu consegui, velho Tipo, eu joguei bem Só que depois eu comecei a jogar mal Meu Deus, galera Que batalha, velho Eu vou ter que pegar um ataque melhor Pro Pro Electride, mano Porque o ataque que ele tá aqui Não é muito bom Porque ele tá com tudo O corpo elétrico E tá com o Long King Que só dá dano Se o Pokémon for pesado Então isso meio que complica Um pouco, mano Ele talvez seria bom no Luxray Mas acredito que o Luxray Não é tão pesado assim Tá ligado Então não estaria tanto dano Eu, tipo, tô supondo que seja Mas pode ser que dê Eu só não sei Por que que esse dano Ele não quer Eu vou dar outra Só que o problema é que a outra Não tem, é Golpe É Do tipo lutador Pro 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 Deixa eu ver Não pode aprender Não pode Não pode aprender Nenhum ataque aqui também, velho Como assim Olha, ele pode aprender F-Quake, velho Caramba Eu vou tirar o Thunder Rave Boa Coloquei Termoto no No Electivare Show Agora, mano Agora só vai, velho Agora só vai Quero ver agora ele aguentar Agora posso Electivare Pra poder usar o O F-Quake Então já bora Vamos começar logo de 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 Aerodático Vamos lá Já tem desvantagem, mano Mas já vamos começar, velho Vamos daqui Vamos dar um ataque de De pedra, velho Bora lá Eu não sei se é super efetivo Talvez seja Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se vai ser super efetivo Mesmo Hum Mas esse cara é muito poderoso Meu Deus, velho Levou, mano Ele levou e ainda trocou o Pokémon Mano, qual a brisa desse Mano, qual a brisa, velho Qual a brisa Tá Eu vou de Glyse Gory, então Dá uma F-Quake Boa Acertei Ah, ele usou Ice Fang, velho Ele usou um ataque do tipo gelo Que é Da super efetivo No meu Pokémon Tá Deixa eu dar uma F-Quake aqui Já era Foi Outro Querendo ou não Usar o ataque do tipo elétrico dele Não funciona tão bem em mim Só se ele usar algum ataque Não ser do tipo elétrico Hum, tipo esse Que dá um super efetivo No meu Pokémon Hum Vamos na Niteus Vai Ai, caramba Tá, não é muito eficaz Boa Usa o Flametory Ah, ele troca Mano, olha que safado Velho Ai, que safado Dá o Flametory Ui, segura Boa Leva Show, levou Amo Dá o Flametory Ah, mano Matou, velho Caramba Tá Tem o Electrofire aqui ainda Vamos lá Terremoto Ah, mano, levou Pera Vai, Falquinha Dá um Single Ah, que não, não É super efetivo Boa Ficou dormindo Vai Drop Pump Ah, não vai acertar Ah Beleza, fera Agora tá só com Tortera Tá com o Plusle Que é o poderoso, mano Esse Plusle Meu Deus, velho É muito OP Consegui levar Ui, pra tirar isso Caramba, mano Como assim, velho Mano, esse treinato Joga demais Meu Deus Que carinha OP, velho Como assim, mano É que eu tô com esse ataque Muito ruim também, né, velho Vamos combinar Tô com esse ataque Um pouco ruimzinho Meu Deus, mano Eu não vou sair daqui Enquanto derrotar esse treinador, velho Tá Ah O Electrofire Não se dá bem Com aquela aranhinha lá Então Não vamos Tentar jogar o Electrofire Quando tiver com aquela aranhazinha, mano Ele troca Porque ele tem vantagem Certo Então, talvez Quando ele trocar Eu já tenho que fazer uma troca Boa, mano Ó, eu vou dar um Foquinha Porque eu sei que ele vai trocar De primeira Deixa eu dar um Dá um sing Ah, agora ele atacou Agora ele atacou de primeira, né, mano Que cara safado, velho Que carinha safado Tá Vamos de Nine Teus Não hipnose Boa, já foi dormir A gente vai de Flametorio agora Hum Não dá tanto dano Não dá dano Hum Talvez Eu uso aqui o Glice Girl Pera Vamos lá 9 Quick Ai, caramba, mano Como assim, velho? Como assim? Ó Ele trocou A gente vai trocar de novo Pro Aline Teus Que não dá super efetivo nele Beleza A gente vai dar um Um hipnose Ele vai trocar Boa Trocou O problema é que eu não acertei O problema é que eu não acertei, mano Pera Acerta, acerta Não acertou Mano, não acertou A hipnose Ai, caramba Acerta agora Boa, agora acertou Dá um Flametorio Ele não vai tirar um pouco de vida dele Vai ser muito bom Aí ele acordou, mano Mano, o bicho acorda muito rápido Vamos lá O F Quick Leva, leva, leva Boa Levou Hum Vai de novo Boa Segurou Foi Hit Kill Aqui Aqui já não rola Aqui já não vai rolar Vamos lá aqui pro Aerodático Acho que vai dar Caramba Pera Eu vou usar o Crouch Mano Não Assistente Power Mas se não matar, né, velho De primeira Pera aí Se não matar de primeira Com o ataque dele Nossa, mal aí Tá vendo, velho Matou Pera Hum Deixa eu ver que Pokémon que eu tenho ainda É o seguinte, galera Voltei aqui Teve um pequeno erro aqui no serve É Acabei caindo no meio da batalha Mas é o seguinte Ó Já pra começar De outro jeito Eu vou tirar aí o Foquinha Porque querendo ou não O Foquinha tira Mano Toma muita desvantagem Com os Pokémon ali E eu vou colocar o Shernas Então, mano No lugar Eu vou dar uma curada aqui também Vou dar uma curada aqui Do meus Pokémon Porque bugou E meus Pokémon Tá tudo mortinho aqui Mas, mano Que atinador Forte, velho Ele é muito AP Meu Deus, mano Caraca, velho Não é à toa Que tipo Ele vai dar uma Mas, meu Deus Tá um pouco complicado Pra falar real Tá um pouco complicado Eu acho que eu tô Um pouco fraco demais E querendo ou não Tá tudo nível 100 Porque eu mandei ele, mano Nem nível 100 Tá ainda, sabe Então, eu vou começar logo Com Com o Shernas Vamos lá Vou começar logo Com o Shernas aqui Vai Vem Boa Deixa eu ver Não, tá aqui do tipo Gelo Ou tá aqui do tipo Fada Não sei qual que vai dar Super dado nele Deixa eu dar uma Aurora Bean Vai Ai, caramba Olha, mano Meu Deus, velho Ele levou muito Ele levou muito Ele levou muito, mano F Quick Bora lá Vai levar Vai levar Levou Ah, ele trocou Tá, mas a gente vem E troca pro Nine Tails Que ele não dá Super efetivo Porque ele não Se não me engano Ele é porque Ele é do tipo Inseto Então Ele toma um Um bom dano, mano Ai, caramba Boa Agora ele vai matar Beleza Não tem problema A gente vem E dá um Fire Fang Acerta Glazgor Boa Ele vai usar o Plusley Hum, que eu acho Que não vai funcionar Esse ataque que ele usa, mano Porque eu acho Que esse ataque que ele usa É algum ataque do tipo Terrestre Não E foi super efetivo Que ataque que ele usou, mano Caraca Que Pokémon OP danado, velho Death Quick Olha, mano Boa Levei Ah Agora vem Collect Fire Beleza Então é outro Death Quick Um cara me lhe sai Dois hits Certo Boa Acertamos O Death Quick Ai, caramba Levou, mano Caramba Tá Acho que o Glazor tá morto O Glazor Esse aqui também O Herodotio que tá vivo Beleza Vem aqui Dá um Dá um Deixa eu ver Assint Power Se acertar Na verdade, né, mano Se não vai levar nenhum hit Vai Quer ver? Vai morrer? Mega Evolui Vai morrer Ai Atirou muito Ah, morreu Tá vendo? Ele tem Mano, eu tô com Torterra ainda Que acho que não vai aguentar O tranco, velho Ó Vai Death Quick Levou Depois vai o Patirício Mano Mano, meu Deus, velho Como assim, mano? Mano, eu vou jogar Tudo com o Death Quick Mano Vai ser tudo com o Death Quick O que que, velho? Deixa eu ver se o Charly Ele vai aprender Death Quick Eu acredito que não Porque é só um Pokémon Tipo, pesado Deixa eu dar uma olhada Meu Deus, velho Deixa eu ver se ele aprende Death Quick Não, pode aprender Ele aprendeu um ataque diferente Ele aprende Pode aprender Mano, tá Mano Tipo, eu tô apanhando muito, muito Muito, muito, muito mesmo, velho Eu vou ter que trocar um pouco Em meu time Eu vou Tentar formar um time um pouco diferente Querendo ou não, mano Mas quando não tá nível 100 Então Eu ponho muito por isso, velho Porque se tivesse nível 100 Eles davam mais segurado Eu acredito que Mano, eu conseguiria ganhar Se tivesse um nível 100 Porque querendo ou não Mano, tem muita diferença Porque uma nível 82 Tipo, 100, velho Tá ligado? Dá muita diferença Vamos lá Deixa eu ver se tem algum Pokémon No mesmo nível aqui Que dá pra lutar Deixa eu ver Tem 44 Não tem muito No mesmo nível, velho Hum Esse é um pouco o problema Eu tenho esse Abbasnow aqui Que talvez seja bom Tá, eu vou colocar aqui No lugar do Sharnes Mano, porque o Sharnes Mano, o Sharnes não Serviu pra nada Mas que ele não Ele apunhou no primeiro turno É, então isso Meio assim Tá ligado? Certo Vamos lá De novo aqui Vamos de novo Já vem aqui com isso aqui A gente dá um F Quake Que eu sei que ele troca Pra isso aqui Aí a gente vai trocar Pro Nine Teals Que mata no Hit Vamos lá Inflammatory Dá um bom dano Nelinho aqui Não tem problema A gente consegue finalizar Aí a gente vai trocar agora Pro... Deixa eu ver Deixa eu ver Que que ele não... Aqui pro Electricity Que não eu acho que a gente não... Ah, deu um bom dano Mas não matou Mano, isso é o importante Ele vai trocar pro Pikachu Que já vai de Hit Kill Vai ter Quake Ai, caramba Ele trocou de novo Beleza, tá Quem que vai matar ele aqui? Quem que vai matar? Quem vai matar? Talvez o Abomasnow mate Vamos ver Não mata Hit Kill, velho Pelo amor de Deus Olha, tomou um dano O que aconteceu? Ah, granizo Tá Vamos ver Talvez um... Acho que talvez... Ah, esse Shark, mano Não dê tanto dano? Ah, mas ó Apanhou bastante Não tem nenhum ataque do tipo forte aqui nele Beleza Ah... Eu vou usar O... Aerodático, mano Vou tentar usar a tua terra por último Deixa eu dar um... Crouch Ou um Ascent Power Dá um Crouch Ah, mano, levou O outro morreu também? Como assim? Tá Vamos tentar aqui o... 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 O Naniteus Pega a hipnose Pega a hipnose Ai, caramba Ai, mano Não levou Caramba, velho Dá um F Quick Ó, boa Pera aí Vamos voltar aqui pro Glycegor Ah, não vai dar super efetivo Ai, caramba Pera, começou a chover Tá chovendo muito forte Dá um F Quick Ai, matou Ó, segurou Boa Mas agora ele... Agora ele morre Agora ele morre Vamos levar o Electrily 9 F Quick acerta Boa Segurou Boa Será que agora? Agora tá com... Ah, mano O problema é esse Plusley dele, velho Vamos ver o Partirício Beleza Não deu tanto dano Ahn... Vai dar de novo Não mata Boa Não matou Ele tá fazendo essas trocas aí, mano Ele vai se matar mesmo Boa, conseguimos Boa Agora vai Tô sentindo Boa Boa Moleque Mano Mas ele só deu uma Master Ball, velho Vocês falaram que era 4 Master Ball Mas ele só deu uma Master Ball, velho Caramba Não, passei daqui, cara Sai daqui, velho Mano, sai daqui Ele quer lutar comigo Ele quer lutar comigo Ele quer lutar comigo de novo, mano Ele quer lutar comigo de novo Mas, mano, eu achei que era tipo 4 Master Ball Vocês falaram Mas não tem problema, mano Uma Master Ball tá ótimo, velho Tá ótimo Muito ótimo Tá, agora ele leva no Pokémon aqui Tá, Dove Quick Ah, ele morreu Beleza Ó, eu vou tentar de novo A última chance, mano Pra ver se eu consigo pegar outra Master Ball com ele Vamos lá, vamos lá Deixa eu tentar de novo Mano Tipo, jogamos bem Tocamos um pouco a nossa estratégia Talvez deu muito certo É, querendo ou não O Rob do Amazon não fez nem muita diferença Porque ele não deu nem ataque direito lá no outro lá Naquele Luxury Deixa eu tentar pegar aqui o... Deixa eu ver o Charnage de novo Porque vai que eu consigo fazer uma tática legal Quando ele colocar aquele Luxury, velho Então é o seguinte A gente coloca Mano, o FQ aqui, querendo ou não Salvou muito Vamos lá Tá ele aqui de novo Já vamos de... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Ele vai atacar com o Pokémon Ele vai atacar o Jotel, né Então eu já vou de Electivire Pra dar o FQ Boa Voltar o FQ aqui Vai trocar Beleza Trocou pra esse Pokémon Que o Naniteus peita Naniteus peita esse cara aqui, mano Naniteus vai peitar de boa esse carinha aqui, velho Dá um Flametory Ele tá tipo inseto, mano Então dá um dano legal O próximo Pokémon finaliza Vou deixar ele aqui agora A gente coloca aqui um... Deixa eu ver um... Um... Esse aqui vai tá tipo fada Nossa, deu muito dano Ai, não funcionou, velho Ah, beleza, mano Beleza, fera Beleza Dá o FQ aqui Ah, mas aqui não funciona muito bem, né Eu troquei, tipo Nem precisava Eu venho aqui o Pikachu Ai, caramba, deu muito dano, hein Mas vai de Hitkill Aí vai matar Matou Ah, beleza Dá o Aerodáctico Que vai apanhar também Deixa eu ver Dá um Crouch Vai, vai, vai Mega Evolui Mas ele tá morrendo Tipo de Hit, velho Pra esse Luxray Ele vai matar Se ele atacar... Ah, provavelmente ele vai atacar Mas se ele não atacar Ele não morre, não Acredito Ah, não deu tanto dano Ai, deu um super efetivo Beleza Ah, o Luxray morreu Só tenho Torterra agora Ah, eu joguei mal agora, mano Agora eu joguei muito mal Ele vai trocar pro Luxray, velho Beleza Foi o Luxray Agora vai o Pluslay Ih, caramba Segura Boa Pra tirar isso Ai, caramba Boa Jotel Beleza Oi Ah, mano Ah, tem um Gleisgru ainda Beleza, dá o F-Quick Boa, segurou Ah, nossa, funcionou o F-Quick, velho Hum, peraí, peraí Tá, não deu tanto dano Outro F-Quick Boa Conseguimos outra Master Ball, mano Boa, moleque Ó, conseguimos duas Master Ball, mano Foi difícil pra caramba Bater com esse... Mano, com esse líder de Ginásio Boss, velho Mas, galera Se você gostou desse vídeo Já é muito importante Você deixar Ai, o seu like Se não deixou ainda Pode deixar, beleza Muito obrigado, mano Aos inscritos que me deu essa dica das Master Ball, velho Tamo com duas É... Eu acho que vocês falaram que era quatro Que o João conseguiu pegar, mano Mas não tem problema, velho A gente conseguiu pegar duas A gente mata de novo A gente pega mais E mais E mais E mais Só foi um pouco complicado Tá, entendeu Mas, beleza A gente conseguiu ver que Master Ball Já podemos capturar uns Pokémon Lendários de boa Beleza Então, mano Muito obrigado muito a vocês Que vocês estão comentando pra caramba Velho E eu... Mano Eu amo ver vocês interagindo Nos comentários comigo, entendeu Velho Mano, me ajuda pra caramba E também me incentiva bastante Me motiva pra caramba também Beleza É o seguinte Tá tendo uma série aqui no canal Que é de Hora Spawn, mano Eu acredito que Hora Spawn é um mod que vocês gostem bastante Então vai estar aparecendo até lá agora A playlist da Hora Spawn Então clica lá, mano Que você vai direto pros episódios Que vai estar muito show, beleza Mano, me ajuda lá É... Dá uma olhada lá Que eu acredito que você vai gostar bastante da série, beleza Então é isso Até o próximo vídeo Tchau